Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscrito galera e esse galera pedindo dejo a vocês deixa o like com vocês e compartilha compartilha nas redes sociais divulga seus amigos galera e esse galera pedindo dejo também a vocês se inscreve no canal dos parceiros que estão na descrição para ajudar aí também a galera que vem apoiando demais e a série aqui no campeonato então vamos que vamos aqui ó no último vídeo a gente via pré-temporada também fomos campeões ali da série B do campeonato brasileiro da temporada passada nessa temporada aqui ele vai estrear aqui ó pelo Taça Guarda na Bar aqui ó que é campeonato carioca aqui a gente vai caiu aqui no grupo A aqui ó que caiu aqui o Fluminense e o português a falta arredonda por vista e o campus ali para tentar fazer um bom campeonato aqui para ver que nosso nossa trajetória aqui no campeonato deixa eu ver aqui ó série A cadê aqui a gente a gente está aqui aqui ó Inter Vila que será do campeonato aqui ó nosso desempenho aqui no temporada passada temporada passada a gente ficou em quarto colocado no campeonato do carioca na série B a gente foi campeão copa do Brasil a gente foi eliminado na segunda fase foi muito mal e um amistoso que foi nossa pré temporada aqui nessa pré temporada aqui a gente já fez dois jogos perdemos um empatamos o outro sim a tem esses dois jogadores aqui ó que subir da base esses dois jogadores aqui ele foi ele é aleatório aleatório aí que o jogo coisou aqui pra gente então a gente vai ter que vender eles esses dois aqui o que não faz parte do nosso escrita então para que vendê-lo iniciar aqui vendido ali beleza e bora vender também esse outro aqui ó cadê ó vende jogador vendido pronto já vendemos aí os dois e aqui tem alguns jogadores aqui pra gente renovar contrato já vou renovar aqui ó rapidão um ano aqui de oferta ali renovar aqui também com ele o contrato um ano oferta renovado pronto galera todo mundo aí renovado o contrato então bora que pegar a equipe volta retornei pelo campeonato e carioca taça guanabara ali nossa demora aqui para o jogo o jogo vai ser fora de casa fora de casa não é muito boa com essa formação então eu vou deixar assim eu vou deixar assim estreia aqui no campeonato bora para cima de todo mundo aí a gente vai para ser todo mundo aí para tentar trazer três pontinhos para dentro de casa vou deixar aqui ó botar aqui jogadores titulares aqui e vou começar aqui com o Felipe Santos aí jogou muito bem o último jogo deixei ele foi no último vídeo pronto vou deixar assim então que vamos ali contra a equipe do volta redonda deixar aqui pelo meio e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do volta redonda ali ó 0 a 0 por enquanto a gente não começa a fazer no gol mas também não começamos levando gol ali ó 0 a 0 ali contra a equipe do volta redonda bora ver aqui como é que foi aqui o primeiro tempo aqui nosso desempenho a gente tem oito contra 7 deles eles estão com a posse de bola mas vou deixar assim eu vou deixar assim ainda joga no meio deixar combatedor aqui com o Leandro Oliveira e vamos para o segundo tempo vamos aparecer segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe já começa ali com o Ricardinho a 0 ali em cima do volta redonda para que fazer uma mudança é só cansada aqui só tem nossos nossos dois laterais cara então eu vou botar aqui Gabriel aqui que tem marcação ou não sei porque toda vez que eu mudo a gente nossa não som do jogo saiu agora vai pensar aqui ó porque toda vez que a gente muda a gente sofre igual então vou deixar assim eu vou deixar assim vamos que vamos ali por bastante jogo nossa pênalti ali para a equipe do volta redonda marcha de ter um goleiro ali no gol já pegou outro alto os pênaltis aí no último campeonato mais gente ela só ficou ali uma série ali para a equipe fazendo um ali contra a equipe do volta redonda bora fazer uma mudança aqui ó e corra e corrente ele feita eles ficar tinham feita a gente volta aqui manuel oliveira aqui bora da chancelinho e para mudar aqui nela trevas aqui ó Gabriel aqui pronto só essas duas mudanças ali então que vão aparecer dentro do jogo ou bota aqui outra calma que para atacar um aqui às vezes ele entra bem nos jogos vão que vão aparecer dentro do jogo uma a gente consegue fazer um museu no finalzinho ali com a bela júnior sei lá conseguimos estrear muito bem ali contra volta redonda e pelo campeonato carioca aparecendo que aparecerem então bora por aqui bora ver com a gente tá ali com três pontinhos em cima colocado também o português ele ganhou o jogo deles então bora tentar ganhar aqui para o português é o líder contra a vice líder do campeonato vão que vão também pela segunda rodada do campeonato novamente fora de casa na casa deles deixa aqui de azul chuvei mais que a gente vai fazer temos alguns jogadores aqui um pouco cansado mas não vai sofrer nada de dano então deixa assim então que vamos dar só uma olhadinha aqui e manuela ver como é que entrou no jogo é 5.8 no jogo que vem aqui felipe santos cadeia felipe santos aqui foi 6 é foi mal entrou muito mal mas então vou mudar que eu bota aqui manuel e ver aqui e vou começar aqui com e com matos aqui de titular também nesse jogo vão que vão ali contra a equipe do portuguesa e escala funk vamos ali contra a equipe do português ali ó 0 a 0 por enquanto vamos que vamos time para fazer 2 a 0 ali que contra eles é 0 0 no primeiro tempo tem três jogadores deles ali pendurados ali pode ser expulsa nenhum mas hoje é muito melhor que a gente ainda o chute contra 6 então ele com 56 sem posse bola contra 44 a gente tá nem muito mal do jogo em muito mal do jogo vou botar aqui ó leandro oliveira com um batidor e vou deixar assim por enquanto agora vamos que vamos aparecer segundo tempo 0 a 0 contra equipe dele já não vai ser gol então vamos fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui a belardo júnior aqui no jogo chovei mais que não posso fazer vou tirar aqui vitor botar aqui gabriel aqui ó na latéria de esquerda é só essa mudança aí funk vamos pros tento do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do portuguesa vai acabar o jogo assim ficamos 0 a 0 ali contra o portuguesa contra a oficia e líder do campeonato a nossa toda vez eu venho aqui não tem ali ó chovei aqui ó a gente está ali em nosso quarto colocado ali com 4 pontos todo mundo empatado todo mundo aí ó empatado e com 4 pontos a gente tem que chegar aqui em segundo colocado aí para passar para a próxima fase agora bora pegar agora o Fluminense que é o líder do campeonato seu jogo muito difícil vai fazer na nossa casa com a nossa torcida nossa torcida vem apoiando a gente muito então pode ser um jogo muito bom também pra gente foi o que vamos ali contra eles é isso galera funk vamos ali contra a equipe do do Fluminense ali ó 0 a 0 por enquanto vamos tiver a gente consegue fazer o mozinho ali ó abelardo júnior ali 1 a 0 ali contra a equipe do Fluminense e bora fazer uma mudança não o nosso time tá um jogo equilibrado mas ele chutou mais que a gente galera mas vou deixar assim mais um pouco vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Fluminense bora tirar aqui nas laterais botar aqui ó Gabriel aqui deixa eu ver eu vou mudar aqui de lado não vou deixar assim mesmo fã que vamos ali para esses restantes do segundo tempo acho que ele faz mais um ali com o Luiz são nossa eles fizeram um golzinho ali com o Gustavo Scarpa bora fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui K1 K1 ou bota no ataque eu vou botar aqui no ataque bota aqui esse igual Matos aqui pronto só sai mudança aí fã que eu não gosto do jogo ele faz mais um golzinho ali não sei com quem a gente consegue a vitória é sim conseguimos ali a vitória foi com o igual Matos entrou muito bem no jogo ali fez o gol da virada da virada é digo da virada porque ele praticamente ia empatar o jogo da virada né para ampliar mesmo ali o placar porque a gente tava 2 a 1 eles iam empatar o jogo a gente a gente praticamente ficou com gol a mais que eles ali a gente tá aqui na vice-liderança ali com 7 pontos português ali vem jogando muito bem também o campeonato aí para fazer o último jogo aqui ó contra a equipe do Campos ali jogo fora de casa fora de casa até que a gente não tá indo mal com assim ó com essa formação fora de casa então vou deixar assim ó vou começar primeiro tempo aqui K1 aqui de titular já combateu de falta chover no ataque vou deixar esse mesmo e chover não não vou botar aqui ó vou começar com o Felipe Santos aí primeiro tempo pronto vou deixar assim então o jogo ali contra eles e esse galera funk vamos ali contra a equipe do Campos ali ó 0 a 0 por enquanto jogo difícil fora de casa nossa o ponto aqui vai pegando o Fluminense ali jogo difícil para eles nossa então é muito melhor que a gente tem muito melhor mesmo ali que a gente fica você o ataque até que tá tá mais ou menos o ataque mais ou menos eu tá aqui vamos você não tem bora vai sem consegue fazer pelo menos um golzinho aí nesse segundo tempo é não conseguimos então bora botar aqui ó igual Matos bora fazer uma mudança aqui no meu campo chovei não não vou mandar aqui ó na laterais aqui botar aqui Gabriel pronto só essa mudança galera só essa mudança aí vão que vão em passeias tempo do jogo ali 0 a 0 contra a equipe do Campos bota um golzinho no finalzinho nossa a gente não consegue fazer um golzinho no finalzinho a gente fica aqui com a deixa eu mandar que a gente está aqui no grupo 1 né no grupo 1 aqui ó estamos ali na liderança ali com 8 pontos aí no campeonato até que a gente foi bem né galera fomos muito bem aqui na estreia aqui ó conseguimos ali nossa 4 jogos 2 vitórias 2 empates ali nenhuma derrota no campeonato tá bom tá muito bom hein praticamente a gente fora de casa a gente vai lá empata dentro de casa a gente consegue nossos três pontinhos né no fim de casa a gente é muito forte ó faltando só um jogo hein pra gente ver quem vai aí para a próxima fase ó vai ser contra o Boa Vista eu não sei se tá tempo de fazer esse jogo aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui é galera eu acho que dá tempo aqui ó de fazer esse jogo contra o Boa Vista então vamos que vamos vamos contra o Boa Vista o jogo vai sair de casa então vou deixar aqui ó o time titular bota aqui o time titular entra aqui Mateus Vitor vou tirar deixa eu não vou deixar aqui Vitor Miranda mesmo só pra gente não sofreu a gente só precisa do empate um empate eu acho deixa eu ver é eu acho que é só o empate que a gente precisa vamos ali contar com a vitória ali pra gente deixa aqui de vermelho e esse galera funk vamos ali contra a equipe de Boa Vista já começou muito bem ali ó Patrick Campos 1 a 0 ali contra a equipe de Boa Vista e nossa expulso o nosso lateral aqui Vitor Santos bora tirar então aqui ó um atacante vou tirar aqui esse é Abelardo Júnior bora botar aqui ó Gabriel pronto só essa mudança ali e também é vou tirar o meu campo um atacante desse deixa eu ver que tem cabeceio tem ele ali então bora botar aqui ó deixa eu ver que a gente pode fazer deixa eu ver que eu me primeiramente aqui recorte nossos dois zagueiros botar aqui mais um meu campo né botar mais um meu campo aqui deixa eu ver que a gente pode fazer ou mais um é vou botar aqui ó pleno Belém aqui no time vamos aqui vamos aí para a assistente do jogo deixar aqui pelas laterais ali contra a equipe de Boa Vista ali ó 1 a 0 para a gente no primeiro tempo e um a menos também campo ajeitar até que a gente chutou mais que eles eles estão segurando mais a bola ali então vamos para o seu tempo bora ver se ele consegue segurar esse joguinho ali ó 1 a 0 contra o Boa Vista ali o jogo totalmente difícil ali para a gente bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar nas laterais a gente não tem mais o que fazer nas laterais na zaga que temos ele para Gabriel mas também não tem muito o que fazer não então vou deixar assim então aqui vamos ali para o resto dentro do jogo 1 a 0 contra o Boa Vista Faca Pau o jogo é esse aí conseguimos segurar o jogo aí até o final e conseguimos aí passar para a próxima fase eu não sei o que é que vem agora tem semifinal semifinal aí tá segurando a para ali para a gente ver quem vai para a final né galera para tentar sair depois depois vem a fase final e depois vem aqui grupo ah esse aqui é o grupo abaixo aqui até a fase final a gente tem que ficar aqui a gente está distraindo entre os quatro melhores entre os quatro melhores então a gente praticamente já estamos classificados aqui ó para a taça rio e na taça rio a gente vai ter que se classificar aqui para a fase final aí do campeonato galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera chegue seus amigos e até o próximo vídeo fui abone ol Tchau, tchau.